O acidente aconteceu por volta de duas da tarde no quilômetro 114 da BR-262, na localidade de Indaiá, em Conceição do Castelo. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, o motorista da carreta perdeu o controle da direção e o veículo acabou tombando em cima da motocicleta. Ambulâncias do SAMU 192 e do Corpo de Bombeiros foram ao local prestar socorro às vítimas. A filha do motociclista estava na garupa e foi levada ao Hospital Padre Máximo em Venda Nova do Imigrante com fratura no braço. Segundo populares, pai e filha são de Santa Maria de Getibá. A carga do veículo ficou espalhada na pista e provocou um grande engarrafamento.